Empresas de 17 setores da economia vão ser beneficiadas com a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. São empresas como as de transporte rodoviário, construção civil, call center e comunicação, que tiveram o benefício estendido pelo governo por dois anos. Com a desoneração da folha, os empresários passam a pagar menos impostos. Em vez de 20% sobre a folha de pagamento dos funcionários, as alíquotas vão ser de 1% a 4,5%. A regra antiga terminaria no final do ano passado, mas com a sanção do presidente Jair Bolsonaro, o benefício continua até o fim de 2023. Esta medida é fundamental tanto para a manutenção dos empregos como para a criação de novos empregos. Os setores que tiveram a folha desonerada são setores impactados pela crise econômica e pela própria conjuntura, que tem se alterado muito em função do próprio andamento da pandemia. Para a área econômica, a medida deve incentivar a contratação de novos empregados nos setores beneficiados. E para compensar o dinheiro que deixa de entrar nos cofres da União, o governo federal decidiu aumentar em 1% a alíquota da Cofins sobre importações, o que deve gerar cerca de R$ 2,5 bilhões em recursos para o Tesouro.